Nós estamos parados em um projeto e temos uma discussão aqui. Nós estamos com um monte de projetos de governo aqui. Nós estamos discutindo amplamente com a comunidade. Nós não temos reuniões de town hall que nós temos. Nós temos um show político, mas nós estamos com um projeto que nós não temos. Nós estamos com um rotundo que o nosso trabalho nos traz aqui. E o povo de São Nicolás, de Santa Lanta, tem uma prioridade, uma maior parte. Com um rotundo, aparentemente, não há muito tráfico. O tráfico aqui na Nortepega nunca. Nem com o carnaval, com um tremor grande, não está pegando. Então, nós temos que fazer o carnaval para nós. Aqui é um pouco mais difícil. Mas agora nós temos que um grupo de Paribas, e habitantes de São Martins, particularmente, que nós temos que fazer um caminho de uma direcção, para fazer tatuagem e matar, talvez, na banda. Aqui é um mês. Nós não temos uma ideia de mal. Mas nós temos que ouvir isso. Nós estamos com uma ideia. E agora nós temos que parquear no carro, dentro e cair em casa. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. E agora que nós estamos aqui, é isso que é isso. Quando estamos fazendo isso, nós temos que fazer isso para estar ali. Um bem que ir para as eleições de outra área. E São Nicolás, aqui é da Mangbaxí. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer um projeto de Water Tour. É muito importante. É bom para nós, mas nós temos que fazer um pedaço de lado para o lado. Para nós não cairmos nos cabezas, ou não terá. Isso não tem nada contra. Tá? Mas o aspecto econômico para São Nicolás está cero. Nós temos que considerar algum caminho para São Nicolás, mas a nossa vida é prezada com o nosso papo, e a gente tem que ir embora. Onde tem 15 membros do parlamento que estão colgando para dentro, mas as candelas estão aqui, e também estão aqui. E a gente tem ação de firma, de 10 habitantes aqui atrás, de San Martes Strat, e de Barrio aqui contra a Rotonda. E o que a gente tem aqui, San Martes Strat, que é de uma direção, que provavelmente vai para o parque de auto, o auto um pouco mais leu de uma casa. A cultura é um problema de criminalidade como tem hoje em dia. O povo da cidade tem um dilema. Não tem que dizer no espanhol? Entre a espada e a parede. Não tem que pagar a corrente. Praticamente, um de cada quatro casas na rua não vai pagar a sua água e a corrente mais. O povo não pagava a luz tanto pouco. Então, tem claves de criminalidade e malhechoras dentro da casa. Então, o povo tem que pagar a luz para proteger a sua família e o seu bem-estar. E, ao longo disso, o povo tem que contribuir na caja do governo para a taxa de água e a corrente. Nós vamos fazer um projeto aqui. Nós estamos em uma etapa.